A F-22 é rochedo, rapaz Vamos lá checar o alvo Bicha fria, bicha fria Poxa, é agora mesmo que eu levanto É agora Tá vendo? Mas se levantar perto de Rubens ele arreia Não tem boquinha não Rubens é foda G2, F-22, G2, CBC com munição Gamo Pro Magno Ou é que ele filma ele mesmo